E aí pessoal, estamos aqui na Praia do Norte aqui, em Ubatuba, está um solzão aqui, legal. Chegamos aqui agora, que a gente estava numa cachoeira. E é isso aí, se você chegou no canal aí, se inscreve, conhece, que a gente vai dar uma voltinha aqui e apresentar para vocês, beleza? Olha como o mar é que é bem top, bem legal. Então, tem a praia pra cá, e a pra cá tem um restaurante, e o pessoal que eu estou está bem aqui atrás, beleza? É isso aí, deixa um joinha, se inscreve no canal, e aí pessoal, a gente está aqui na Praia Vermelha do Norte, ó. Estou chegando aqui, ó, está vendo? Vem, amiga, vem aqui, ó, você vai ficar aí? Vem, ó, vamos lá. Vamos pra lá, pra cá. E o Pingo está querendo ir embora, vamos lá, vamos seguir o Pinguinho. Pingo. Pingo? É. Vem, Pingo, ó. Pingo, tem um piquinho, né? Vem. Vem. Ele não quer vir. Não quer? Vem. Pega, Pingo, pega o pauzinho, ó. Pega o pauzinho, Pingo. Pega o pauzinho, pega. Pega, pega lá. Pega. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aí, aqui. A chama. Pega, Pingo. Pega e traz o pauzinho, pega. Pega. Aí, ó. Ó o mar lá, ó o mar, ó o mar. Você vai pegar? Não, né? E aí, Pingo, como é que vai fazer pro pauzinho? E aí, Pingo, ó o pessoal resgatou uma tartaruga aqui, ó. Você é veterinária? Não, eu sou bioma, né? Melhor ainda. Ó, ela tava à deriva ali. Só tirar o que dá. Ó a sensação. Ó a sensação. Nossa, ela tá cheia de água. Mas não é porque ela tava já doente, eu falo? Não, ela já doente. Não, mas ela tava parada. Ela não tomou. Então, ela lavou o movimento, ó. Aí, ela caiu. Ah, tá. Ela tá desidratada. Tem várias doenças, né, garotas? Ou é plástico que ela comeu. Ó, ela tá desbarrigando negativo. Ela tá bem... Isso aqui é parasita? É, é fibionte. É que eles grudam mesmo nessa talulis. Mas não faz mal. Não, gente. Eu já puxado, a gente tá atacando alguma coisa de falar. É, isso aqui faz mal. Ó o braço aqui, ó. Isso aqui faz mal. Uma grande, tirou a mão. Não, ela não tá legal. É legal. Deixa eu te dar pra lá. Ele que pegou, não tá aqui. É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno. Tá no mar. Pessoal resgatou aí, Tartaruga, hein? Pode. Oi? O gato aí da Tartaruguinha. Né, Pingão? Você tá aí, né? Com a salsicha, né? Aí, resgatou a Tartaruguinha. O Bruno salvou uma vida hoje. Traz aqui, ó. Tem uma Kombi Motorhome. Uma aqui, ó. Motorhome. E o Pingo tá ali, ó. Tá fugindo do sol. Olha lá. A Kombi aqui, ó. Que da hora. Mas não tem uma Kombi ainda, né? Tem só uma barraca Homer. Vamos lá conhecer a praia, né? Pingo, vem aqui, vem. Aqui, ó. Nossa, tá lá embaixo, ó. Embaixo da barraca Homer. E chegou o Pinguinho aqui, né, Pingo? Vamos lá, vamos. Vamos andar, né, Pingo? Oi, tá saindo mais um. Motorhome lá embaixo, tá vendo lá? Vamos lá. E aí, Pingão? A gente vai lá no Soul Beach Bar. Soul Beach Bar aqui. A gente foi tocar a Master aqui. E a gente vai entrar até lá dentro lá. E aí, Pingo, né, Pingo? Vamos entrar lá, Pingo? Vamos usar o banheiro, vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá com a gente, ó. Vamos usar o banheiro, ó. Os homens aqui, ó. Tá vendo? Tem que usar de máscara, né, Pingo? Pingo, vem aqui, vem. Ó, o Pingo usou o banheiro dos homens, ó. Tá vendo? Né, Pingo? E aí, Pingão? Vem aqui, vem. Ó lá, o banheiro dos homens, né, Pingo? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma ducha. Vamos ao banho? Vamos. 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 Aqui, ó. Vem, vem, vem. Vamos tomar banho, Pingo? Vem na poeira. Vem, vem, Pinguinho, ó. Vem, vem. Vem gelado, hein? É, tá boa, hein? Vem, vem, vem.